Com o bigô 853, aqui eu começo de cima e vou descendo. Com o bigô 853, aqui eu começo de cima. Aí aqui, em vez de ficar com o bigô de frente, é tipo de lado. Com o bigô 854, aqui eu começo de cima e vou descendo. Com o bigô 85, aqui eu começo de cima e vou descendo. Com o bigô 85, aqui eu começo de cima e vou descendo. Com o bigô 85, aqui eu começo de cima e vou descendo. Com o bigô 85, aqui eu começo de cima e vou descendo. Com o bigô 85, aqui eu começo de cima e vou descendo. Com o bigô 85, aqui eu começo de cima e vou descendo. E agora eu começo de cima e vou descendo. E agora eu vou aplicar o papel de arroz, centralizo aqui, ó. e passo a mão de leve. E agora eu começo de cima e vou descendo. E agora eu começo de cima e vou descendo. E aqui eu vou fazendo as pitanga Aí aqui já aproveito logo desse lado E vou fazendo tipo Um S Aqui em cima é sempre bom você tampar As bordas do papel de arroz Continuando aqui na parte de baixo Com as pitanga E aqui na parte de cima O S E aqui está finalizado Mais um bolo Aí aqui Vou jogar um pouco de glitter Comestível